Chegou aquele momento de mudança. Ano novo, vida nova. Pra você também é assim? Fazer planos, pensar e executar melhorias pra sua vida, ter esperança e ser feliz. O psicoterapeuta Alexandre Sintra explica que esse é sim o melhor momento pra traçar essas metas. Uma coisa que a gente sabe é que um especialista em mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, chamado John Norcross, ele tentou fazer uma avaliação de será que essas metas funcionam, né? Será que essas metas ajudam? Será que essas metas de resoluções de ano novo ajudam? E ele descobriu duas coisas. Primeiro, a maioria das metas está relacionada a parar de fumar, a melhorar a questão de atividade física, a melhorar a alimentação, perder peso. E segundo, sim, funciona. Ele observou que as pessoas que estabelecem objetivos pra cumprir ao longo do ano, as pessoas que estabeleceram metas de ano novo, resoluções de ano novo, elas tiveram um sucesso dez vezes maior do que as outras. Alexandre acredita ainda que as metas devem ser simples e devem ser compartilhadas. As pessoas dizem que, ah, se você falar pra alguém que você estabeleceu aquela meta, vai dar errado, não vai dar certo, balela, mentira, não é isso. O que que acontece? Quando você compartilha as suas metas com outras pessoas, com amigos queridos, com familiares, você tem suporte que vai te ajudar a concluir, geralmente, uma tarefa que é difícil. Parar de fumar, perder peso, fazer atividade física, é uma coisa que é difícil. E às vezes é bom ter amigos, ter pessoas próximas que te lembram das suas metas, que te ajudam a alcançá-las. Beleza, doutor, mas a pergunta é a seguinte, por que esperar até o ano novo pra começar? Entra ano e sai ano, os mesmos desejos se renovam e nem todo mundo pensa desse jeito. Na Galeria Orofino, em São Paulo, encontro o cabeleireiro Marcos Baroni, considerado o melhor do Brasil em fazer dreads. Ele conta que, ao invés de fazer novos votos na virada do ano, prefere focar nas conquistas do dia a dia. Eu acredito que todo começo de ano, todo ano novo, ele é bom. A gente para, a gente pensa, a gente reflete, vê o que a gente quer, vê o que a gente não quer. Eu, no meu caso, eu já venho trabalhando. Eu vivo todos os dias o melhor dia da minha vida. Eu não tenho data. Eu não tenho Natal, não tenho Ano Novo, não tenho Dia das Crianças, eu não tenho nenhuma data especial pra fazer as coisas que eu quero pra minha família, ou pra alguém, ou pra começar um planejamento. A virada do ano, pra mim, é simplesmente do dia 31 pro dia 1º de janeiro. As coisas estão todas acontecendo. Todo dia, pra mim, eu vivo como se ele fosse Ano Novo. É incrível poder pensar assim, poder agir assim. Isso reflete em todas as coisas que eu faço na minha vida. Então, eu acredito, pra algumas pessoas funciona, mas, pra mim, eu prefiro ter meu Ano Novo pensando e planejando as coisas de um jeito legal todos os dias. Fato é que o ano começou e, de um jeito ou de outro, é sempre bom ter disciplina e buscar sempre ser melhor a cada dia.